Aí não tem como mesmo ser campeão no domingo. E o Botafogo ajudando, o Santos pode até assumir a liderança. A gravação não parou essa conversa aí de vocês. Comece aí. E aí galera da página da Universidade do Esporte. Hoje nós vamos inaugurar... Inaugurar não, estrear. Vamos inaugurar, vamos inaugurar. Cadê a faixa, né? Corda, corda, corda a faixa. Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. E aí galera da página da Universidade do Esporte. Hoje nós vamos estrear um novo quadro, no qual nós vamos tocar e apresentar os hinos dos clubes do Brasil. Nós vamos começar pelo hino do América. O hino do América, do Rio, né? Foi composto pelo Lamartine Barba, que compôs os hinos de todos os grandes clubes do Rio. E a peculiaridade é que ele era torcedor do América, né? E nós até escolhemos começar com esse hino, porque tem uma das frases mais bonitas, que é... em nossos dias de emoção, toda torcida cantará esta canção. Tralalalalá, tralalalalá, tralalalá, tralalalá, lá, lá. Então, vamos lá? Vamos lá. Campeões de 13, 16 e 22, tralalalá, tralalalá. Campeões com a pelota nos pés. Fabricamos aos montes aos 10. Nós ainda queremos muito mais. América unida vencerás. Até a próxima, galera! Show! Foda!